Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mr.Menos VX Eu tô fazendo esse vídeo Pra Pra falar pra vocês Se vale a pena, né? Comprar um PC Eu posso dizer que vale a pena Bastante a pena, né? Principalmente por causa Dos jogos e tudo mais Que você pode fazer mais coisa E eu vou citar aqui As vantagens e as desvantagens De você comprar um computador E de você comprar um console Um console normal Da última geração Eu vi Que o preço Olha só o preço, cara O preço dos jogos de Dos jogos novos Que lançaram agora Pra PC, pra PS4 E Xbox One Eu vi o preço aqui Cara Você Tipo Você não tem noção da diferença De preço Tipo Olha só A versão digital Aqui na Steam O jogo Pra PC É Só pra vocês terem Uma ideia Custa R$109 E E Na versão de É De Playstation 4 Playstation 4 Xbox One Não Tenho certeza É o mesmo preço Playstation 4 Xbox One Tem um precinho R$219 O preço normal É que Essa loja É a que eu mais confio É a que eu sempre compro E ela Sempre faz um precinho bom E o máximo que eles puderam fazer Foi R$199,90 Quer dizer O dobro do preço Do Call of Duty Pra PC Então quer dizer Você Pode Com esse Com esse R$219 Aqui Que é o preço normal É Do Call of Duty Playstation 4 Você pode comprar Dois jogos Dois Call of Duty Pra PC E aí E aí Não Dois Call of Duty Não É Pode ser Dois Call of Duty Ou então Dois jogos Um Call of Duty Mais um jogo Que você queira escolher E ainda sobrar troco Quer dizer É Tipo Você Compre os jogos Muito mais baratos Aqui ó Só essa edição Aqui ó Que ficou mais ou menos Do mesmo preço Essa edição Mas essa Essa Esse Call of Duty Aqui Ele Não tem Não tem negócio Não tem Nenhuma Edição especial Nem nada Esse daqui É só Ghosts Normal mesmo E esse daqui Se eu não me engano É a versão digital Rendered Rendered Edition Eu não sei Pra que que serve Mais ou menos Mas acho que não deve Valer muito a pena Não comprar Essa versão Aqui É Essa versão Aqui é o Call of Duty Normal Eu acho Acho que ele é melhor Aí O que que acontece Né galera O jogo Com o preço do jogo Playstation 4 Dá pra você comprar Dois de computador E ainda sobrar troco Então quer dizer Não é Totalmente Um desperdício De dinheiro Né Você Apesar de você Pagar Vários reais Uns mil Dois mil reais Num computador É Uns três mil E no Playstation 4 Você poder pagar Dois mil E trezentos Pelo menos No preço da melhor Loja Que Que tem Né Você pode pagar Dois mil e trezentos Ou dois mil e quinhentos É Você pode É Ter o jogo O mesmo jogo E Com Um preço Bem menor E ainda Na versão Digital Né Não tem Nenhuma frescura Steam É Dizem que é boa Eu nunca baixei Né Na Steam Porque Eu não sou muito De Baixar jogos De computador Original Né Eu baixo Sempre Pirata Mas Quer dizer Dá pra notar Né A diferença É De preço Né E Em relação A Ao jogo O jogo Em si Alguns dizem Que no PC Fica melhor Eu acho Tudo a mesma Coisa Mas O preço Cara Né Algo Relevante Né E O melhor De tudo isso É que você Pode jogar Num PC Pirata Ou pode jogar Num PC Original Você pode jogar Jogos piratas No seu computador Ou jogos originais Eu mesmo É Prefiro Jogar Jogo Original Porque Você pode jogar Online Tem as opções Online Você pode atualizar Etc Etc O jogo Pirata Não O jogo Pirata Você só joga No single player E Tá de boa E Você não pode Mais Fazer Nada Esse Batman Orange Eu baixei No Pirata E Eu acho Ele bem Legal Né Um enredo Da história Bem interessante E Não dá pra você Fazer nada Você Joga Só no single player Só tem Modo single player E fora do single player Não tem Modo multiplayer Não tem Esses modos E Isso É o que Dá o charme Pro jogo Né Modo online Então Eu Com certeza Eu vou Comprar Esse jogo Aqui na Steam Né Pra poder Jogar E Vocês podem Perceber Que Vale a pena Né Você vai Gastar 2 mil 3 mil Reais No seu Computador Mas você Vai poder Ter os jogos Mais baratos E E É Você vai ter Jogos mais baratos E você vai Poder Fazer Os É Vai poder Usar Programas Aplicativos No seu Computador Que você Não pode Usar No console Né Porque no console É Você joga É Só jogos É Específicos Né Tipo Não Praticamente Você só Joga Só jogos Você Não Pode Fazer Mais Nada Né As Existe Adiciona Algumas Opções Que nem No caso Playstation 4 Agora Tem como Você Fazer Gameplay E tal Tem como Você Entrar No youtube Esse Negócio Assim Mais O pc Cara Dá pra você Colocar O facebook Youtube Você pode Entrar Em tudo Que você Quiser Você Pode Baixar Tudo Que você Quiser E Não E Tipo Todos Praticamente Tudo É compatível Com o computador E Além De você Poder Curtir Alguns Emuladores Emuladores De playstation 2 PSP E Inclusive Provavelmente O futuramente Né Que eu Dio Assim De playstation 3 Ou de playstation 4 Se Conseguirem Desvendar Descriptografar O hardware Que Dizem Que O hardware Do playstation 3 Estão Tentando De playstation 3 Mas Dizem Que O hardware Do playstation 3 É muito Foda Muito Fudido E Não Dá Pra É Difícil Descriptografar Mas Creio Eu Que Um Dia Vai Existir Um Emulador PS3 Então Você Vai Poder Jogar No Seu Computador Né Se Você Continuar Com O Computador Fazendo Os Upgrades Básicos Seu Computador Pode Ficar Bem Fudido Assim E Até Valer Valer Uma Grana Preta Né Se Você For Bem Cuidadoso Montar E Aos Poucos No Caso Aqui O Playstation 4 É O Seguinte Você Compra O Console E O Que Acontece Depois Você Vai Ter Que Comprar Mais Jogo Depois Você Vai Ter Comprar Mais Coisa E Depois Ele Sai De Linha Aí Você Vai Ter Comprar Outro Console Quer Dizer Você Vai Gastar Dinheiro Depois Vai Gastar Mais Dinheiro Vai Vai Tipo É Você Pagou 2500 Por Esse Console Aqui Por Esse Playstation 4 Por Exemplo Aí Daqui A uns Cinco Anos Ele Vai Lançar Playstation 5 Então Você Vai Ter Que Pagar Mais 2500 Para Ter O Playstation 5 No Seu Computador Se Você Continuar Fazendo Pregrade Etc Você Vai Poder Jogar Os Jogos Novos Sem Mudar De Nada Você Vai Ter Todos Os Jogos Na Sua Mão E Além De Que Você Não Vai Precisar Gastar Muito Você Pode Gastar Aos Poucos Fazendo Um Upgrade Aqui Um Upgrade Ali E Você Não Vai Gastar Muito Você Não Vai Gastar 2300 Daqui A Cinco Anos Porque Quando Seu PC Tiver Bem Lascado Se Você Vai Aquele Tipo De Pessoa Que Faz Melhoras Aos Poucos Você Pode Fazer Um PC Bem Lascado E Quando Lançar O Playstation 5 Você Não Vai Precisar Trocar Nada E Se No Caso Você For Precisar Trocar Você Vai Poder Trocar Um 2 3 Peças Do Seu Computador E Vai Poder Rodar Os Jogos Novos Sem Problemas Uma Coisa Uma Coisa Que Você Tipo Você Vai Investir Em Uma Grana Preta Mais Você Vai Conseguir Rodar Os Jogos E Além De Que Você Vai Ter Os Jogos Mais Baratos Essas São As Vantagens Que Eu Acho E Agora As Vantagens Eu Só Fale Das Vantagens Aqui PC Melhor Não Sei Que Agora Vocês Vão Ver As Vantagens O PC Não Tem Os 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 Exclusivos Da Sony Inclusive Do Xbox One Que Os Exclusivos Exclusivos São São Apenas Para O Específico Bendito Console Né E A Gente Não Vai Ter Esses Exclusivos Para o Computador Tipo Killzone Killzone Você Não Pode Jogar No Computador Só Pode Jogar No Playstation 4 Se Você Tiver E Deixa Eu Ver Aqui E Tem Algumas Edições Que Eles Fazem Especial Para Playstation 4 E E Fica Bem Bem Legalzinha Né As Vezes Eles Lançam Alguma DLC Para O Jogo Que Só Tem Só Tem Como Você Acessar A DLC Pelo Console Né Então No Caso Isso É Uma Grande Desvantagem Do PC Né Apesar De Que Eles Podem Fazer DLC Específicas Para Computador Você Não Vai Ter Praticamente Todos Os Lançamentos Né Você Vai Você Não Vai Ter Tipo Killzone Você Não Vai Poder Jogar Kinec Esses Jogos Assim Português Sacas Então Isso É Uma Grande Desvantagem Né Mas Fora Isso Né Você Vai Poder Jogar Jogos De PSP PS2 Wii Inclusive Wii Que É Um Console Ótimo Né E No PS4 Você Não Tem Isso Né Você Não Pode Colocar Emuladores No Playstation 4 Você Pode Baixar Jogos Né Pela PSN Mas Mesmo Assim É Você Ainda Acaba Saindo Prejuízo Porque Você Ainda Vai Ter Que Gastar É Com Esse Cartão Aqui No Caso Ó Esses Cartõezinhos Aqui Vocês Vão Ter Que Gastar Uns 100 129 Pra Poder Baixar Alguns Jogos Na PSN Que Eles Não Dão Todos Jogos De Graça Né Só Alguns Que São De Graça E Nem É De Emulador Né Principalmente Emulador De De Wii Acho Não Emulador De Wii Ó Principalmente Jogos De Wii Né Eu Acho Meio Possivel Que É Da Sony O Console Aí No Caso Não Ia Ten Né Mas Como Eu Tava Dizendo Antes Galera São Bastantes As Vantagens Né Mas As Vantagens Também São Bem Consideráveis Né Tipo Esses Jogos Eu Acho Que O Zony Muito Foda Cara Tipo Joguei No Playstation 3 Eu Achei Bem Foda É E Infelizmente Saltem Pra PS4 Então É Uma Desvantagem Bem É Bem Considerável Como Eu Tinha Dito Agora Em Pouco Eu Acho Né E Eu É É Só Isso Mesmo Que Eu Ia Falar Eu Acho Falar Um Monte De Coisa Aí E Não Levem A Sério Esse Esses Comentários Que Eu Fiz Sobre Computador Os Consoles Também São Bons Né Tem Suas Vantagens Também É Mas Eu Eu Mesmo Eu Particularmente Gosto Do PC Mas Gosto Também Dos Consoles De Poder Jogar Aqueles Jogos Exclusivos Eu Gosto Dos Exclusivos Da Sony Particularmente E Esses O Xbox Eu Nunca Comprei Acho Que Nunca Vou Comprar Mas É Você Vai Gastar Bastante Dinheiro Então No Caso O Que Eu Recomendo Para O Pessoal Que É Tá Disposto É A Pagar Por Um Bom PC Ou Não Quer Gastar 2500 Ou Vai Ter Que Esperar É Vai Ter Que Vai Ter Que Esperar Até A Próxima Geração Para Pegar O Playstation 4 É O Que Eu Recomendo É Que Vocês Peguem O PC Né Que Eu Recomendo Assim Que Vai Valer Vai Ficar Mais Para Rodar Os Jogos Novos Vai Ser Tranquilo Aí Vocês Podem Ir Melhorando Seu PC A Cada Dia Se Vocês Tiverem Dinheiro A Cada Dia Vocês Podem Melhorando Seu PC E Ele Pode Ficar Até Igual Até Melhor Do Que Um Playstation 4 Um Playstation 5 Futuramente Como Eu Disse E É Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Video É Eu Não Ando Postando Muitos Vídeos Ultimamente Porque Eu Fiz Alguns Vídeos Mas Eles Não Ficaram É Tão Bons Quanto Eu Esperava Né É Eu Ia Editar Eles Mais Tava Com Preguiça Eu Tenho Preguiça De Editar Esses Vídeos Tipo Eu Gravo E Coloco Só Tipo Não Tem Essa Mania De Editar Tem Alguns Que editam Os Vídeos Ficam Bem Ficam Bem Legais Mas Eu Não Tenho Esse Costume Mas É Provavelmente É No Futuro Próximo Aí Eu Vou Eu Vou Editar Vou Colocar Alguns Vídeos Deu Editado Deu Jogando E Eu Vou Postar No Youtube Vim Em 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 HD Né Se Se Esse PC Não Tiver Lombrado Né Que Meu PC Tem Algumas Lombras Que Ele Dá Né Mas É Acho que é Isso Galera Ah Esqueci De Falar É A Respeito Do Assunto Aqui É O Playstation O Os Jogos De PC É Você Pode Encontrar Alguns Bugs Nele Né Tipo Uns Bugs Bem É Tipo Bem Bizarros Né Que Você Encontra Nos Jogos Tipo A Versão No PC É Um Pouquinho Mais Bugada Mas É As Versões Diferente Das Versões Consoles Não Tem Problema Você Jogar Mas As Versões Consoles Também Tem Esses Bugs Né Tem Alguns Bugs Frequentes Alguns Dizem Que É A Mesma Coisa Né Mas Eu Não Acho Né Eu Acho Que Eu Já Joguei A Versão Do PS3 Os Jogos PS3 Nunca Deram Nenhum Bug Nenhum Problema Né Principalmente Hackeado Não Deram Nenhum Problema E E É Isso Pessoal Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixem Um Gostei Favoritem Esse Vídeo E Se Inscreva No Meu Canal Falou Falou